Fala rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio da nossa fera, o N11. Hoje tem a oferta secreta que a gente não abriu no último episódio e temos os dois jogos das quartas de final da Libertadores contra o Vélez. Quem avança? Corinthians ou o time argentino? Já comenta aí embaixo e vamos ver se vocês vão acertar até o fim do episódio. Corinthians estava em uma fase grotesca, a gente caiu bastante de rendimento, estava querendo usar essa chuteira, mas não dá não, ela é verde, aí complica pra gente. Vamos pra hoje mano, esse azul bem claro aí da Adidas. E bora abrir essa negociação, essa lista de oferta, a janela fechou, mas o West Ham agora de forma oficial, tinha um rumor aí na janela, mas eles não acabaram mandando. Dessa vez mandaram janela fechada e será que o N11 vai assinar um pré-contrato assim como ele assinou no Corinthians quando jogava pelo Ituano? Comenta aí também o que vocês acham, são 9 milhões pra um contrato de 5 anos cara, vai até 2027. Como eu disse né, agora logo de cara, primeiro jogo das quartas contra o Vélez, temos o Galo na 26ª do Brasileiro, voltamos a encarar o Vélez tudo ou nada, temos o Coxa, temos o Vasco e provavelmente o Derby contra o Palmeiras. E também tá lutando pelo título né, tá um pontinho atrás de nós e a gente tá igual aí com o Santos só perdendo no saldo de gols. Esqueminha de sempre, chega metralhando esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e curte o Futebol Mobile. Dá uma conferida aí no Geração Gamer 2, link na descrição. Vélez jogando em casa, o empate aqui é mais do que importante e eterno pra gente ficar só pra decidir na Neoquímica. O Corinthians é muito forte lá, vamos então né, joga com regulamento, sempre aproveitando nas velocidades do N11. E a bola já tá rolando, gramado tá lindo hein, diferente da vida real. Vélez começando no ataque, já procurando jogada pela linha de fundo, orelhando pro Cáceres, cruzamento, abatida, passa a direita ali do Miguel cara. O Cássio segue no banco, desce o Vélez, aí o Ortega, meteu bola na área, bola desviada, ô meu zagueiro. O Maicon cara, que tava no lance, ele meteu bola pra dentro da nossa própria área, ainda bem que deu bom, sobrou com o Carlos Miguel. 35 minutos, segue o Vélez pressionando a enfiada de bola ali, não acontece e a gente vai ter o contra-ataque. Bola no N11, segura essa, vamos ver quem tá passando, é bola pra ele, vai correndo ali, não dominou, não dominou o Juliano. Segundo tempo hein, vamos lá tentar algum lance, alguma coisa pra pressionar também a defesa do Vélez, não adianta o time ficar só na retranca né, uma hora dá ruim. Vai aparecendo o N11, mas olha o passe que o maluco deu véi, no pé do jogador argentino. Tem o Vélez, aí o Barroça pro Monson, bateu o Carlos, Miguel segura firme sem dar rebote e a saída dele é muito boa. O passe não acontece né, o Adson errou, mas volta com o timão, Fagner, Adson, Adson, N11, sai daí cara, me atrapalhou véi, o nosso próprio companheiro. O Corinthians consegue escapar aí pela ponta hein, tem tabela, tem bola, N11, já chamou um dois, vai passando que é tua Adson. Capricha devolveu o N11, cruzamento, agora o Corinthians consegue chegar, primeira jogada no jogo inteiro. E tem falta perigosíssima aí pro Vélez, olha o vacilo cara, chegou igual um doido o Vera. Fausto Vera faz a falta, Juizão marca e tem uma bola milimétrica pra Capricha ali ó. Dá pra bater direto sim, com certeza, aí é o Jenson na barreira, vai acabar o jogo na Argentina 0x0. Tira a defesa, vai completar o Adson, N11 tá pedindo fim de papo, fim de jogo. Não foi uma atuação boa no ataque, com certeza não, o time ficou muito recuado, mas pelo menos a gente garantiu o 0. Flamengo e Palmeiras se enfrentando na outra chave aí das quartas, 1x0 no Maracanã. Montevideo 0x0 com milionários e o Caracas empatou com o Riggs. Só bora, Nel Kimi e Karena, jogo contra o Galo, o último antes do jogo da volta aí contra o Vélez, tudo ou nada na Liberta. E aqui também tudo ou nada no Brasileiro. N11 já tentou passagem ali na Tansilva. Só manda, só manda. Lateralzinho maroto pro N11, cruzamento nas mãos do goleiro. Mais Corinthians, penteada nela, N11 dominando, tocando a frente. Tabelinha, Matheus Vital cruzou, N11 apareceu, vai finalizar, rede, rede. Gol do Corinthians. Corinthians é de N11. Faz 1x0 pra cima do Galo, jogada iniciada pelo nosso garoto. E ele recebeu do Mosquito, depois do passe do Vital pra ele. N11 carimba, bota lá na rede e é 1x0 pro Timão. E tem mais Corinthians. Aí bom toque, hein. N11 abre essa jogada na esquerda. Apareceu, passou por todo mundo e ninguém pega. E o Galo chegou nesse domínio. Já carimbou o Sacha, mas sem direção alguma. E o Galo empata, hein. Galo empata, gol do Zaratio. Aos 11 minutos da segunda etapa, saída equivocada do Corinthians. Olha o passe do Vital. Bateu no peito do Paulinho, voltou com o Sacha que rolou pro Zaratio. Eles empatam num vacilo bizarro do nosso time. Cara, tá ruim no brasileiro, Corinthians. Aí no azar também a gente toma esse gol. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Buscar a vitória em casa na Neoquímica. E a gente pode cair inclusive pra terceiro ou até mesmo quarto colocado com uma derrota. Vai lá time. N11. Paulinho toca. Aí vai cara. Boa. Aí sim. Devolve. Aí tá na moral. N11 botou na frente. Tiraram no momento exato. Guilherme vira ou não? Quem bate é o Adson. N11 toca. Vai Mosquito. Tabela com o Maicon. Mais uma jogada. Vai todo mundo do Corinthians pro ataque. Paulinho com ela. N11 já pediu. Vamos achar espaço. Falta nele. E tem bola. N11 distribui no Willian. Toca de primeira. Boa, boa. Vai chegando. Capricha. É só rolar pra trás. N11 aparece. Ele manda na área. Tira a defesa do Galo. Vai terminar o jogo na Neoquímica Arena. Zero, mano. Zero de chances no segundo tempo. Empate em 1x1. Palmeiras goleou o Ceará. Então nos passou. E o Santos, cara, perdeu do Cuiabá. A gente volta a se manter em segundo. Mas agora o líder é o Palmeiras. E o Peixe cai pra terceiro. E tu tá de sacanagem, hein? Tem mais uma oferta pro N11. Com a janela fechada. Agora é do futebol alemão. Então, o Eintracht Frankfurt tá mandando a oferta por 8 milhões e 100. Cara, a do West Ham é muito melhor. Cara, tá de sacanagem. Olha só, velho. N11 lesionado. Mano do céu. Ele tá machucando demais, cara. A gente tá fora do próximo jogo decisivo aí da Libertadores. Nas quartas de final. E pra nossa sorte, o Timão bate. O Vélez por 1x0. A gente avança. E o Palmeiras eliminou o Flamengo. Milionários eliminou o Montevideo. E o Ogiz, sei lá do que, mano. Eliminou Caracas da Venezuela. Chegamos fora da escalação. E a gente vai ter que começar a pensar na força, né? Que evita lesão. Resistência? Talvez não, né? Resistência pode ajudar bastante. Mas ele tá bem de resistência. O negócio é mais a parte física na força. Tirar, então, um impasse. Colocar pelo menos um em força. Pra gente tentar não se lesionar tanto. E esse jogo aí do Brasileiro. O Corinthians tomou 3x0 do Coritiba. Nossa sorte que o Palmeiras e o Santos perderam. Mas agora o Galo encostou também. Só voa a N11. Bola rolando contra o Vasco. Voltando de lesão. Mais uma que nos atrapalha em jogos importantes. Mas é hora de botar o Corinthians de novo no caminho das vitórias. Jogo contra o Vasco não é fácil. O Vasco tá fazendo uma grande campanha. Aqui o N11 experimenta e guarda. Que golaço! Gol do Corinthians! Gol relâmpago! Gol relâmpago de N11. O time veio pro ataque e a bola chegou, pai. N11 sai da marcação e mete uma bomba no cantinho. Segunda etapa já rolando. N11 escapando por aqui. Vamos na linha de fundo. Capricha nada. Toca aí atrás que tá de boa. Wagner, Vital. Bola mais atrás. É pro N11. Agora vem chumbo grosso na marcação vascaína. Estava o mosquito de novo. Tocou na beirada ali na ponta direita. N11 aparece por aqui. Na ponta esquerda, aliás. Vai N11. Mosquito pede. A gente rola é no Vital. Bateu pro gol. Pegou o Thiago. Corinthians armando de novo. N11 com ela. Vem Mosquito. Tá impedido. N11 corre na linha de fundo. Puxa o cruzamento. Tentou o Adson. Bola vai sobrar com o Vital. Tá sem gás o Matheus Vital. Aí moleque. Agora de três dedos pro Adson. Ai, cara. Muito forte. Vem de jogo na Neoquímica. O Timão volta a vencer no Brasileiro. Mais uma vez decidido por ele. Garoto N11. Palmeiras goleou Juventude 3x0. E o Santos perdeu do Inter. O Peixe tá despencando. E agora a gente tá a um do Palmeiras. E quatro do Galo, que é o novo terceiro. O Santos também tem 48, mas perde no saldo. E olha o Flamengo ainda na 16ª posição. E o Fluminense na zona do rebaixamento. Junto com o nosso querido Ituano, Cuiabá e o Juventude. Só te digo uma parada. Tem que ter essa conversa assim no vestiário pra deixar o time com sangue nos olhos. Porque agora é o Derby valendo a liderança do brasileiro. Corinthians e Palmeiras. Segura esse time do N11. E a partida é no Allianz Parque. Já deu pra ver que aparentemente é torcida única, né? Só tem torcedores ali do Palmeiras. A gente vai jogar com a pressão tanto do time adversário quanto da sua torcida. Mas é desse jeito que a gente gosta. Pra ter aquele climinha de emoção e deixar a vitória ainda mais importante. Palmeiras começando no ataque tentando uma bola ali. Cara, é nossa. Vamos pro contra-ataque. Léo Nathel hoje jogando na esquerda. Aí o Guilherme Biro com o N11. O Nathel tá passando. Vamos limpar aqui o Veiga. Traz ela pro meio. Boa, garoto. Juliano pro Nathel. N11 faz o corredor na passagem. Essa não chega. Cantijo. N11. Tapa com ele. Juliano. Foi pra lá. Foi pra cá. N11 recebeu. Juliano passou. Bolão pra ele. Vai pinta. Pinta. Tem gol. Tem gol do Corinthians. Juliano. Abriu o placar no Allianz Parque. Com a assistência do N11. A gente pensou bem a jogada. Cabelinha com o próprio marcador aí. O Juliano. Olha o tapa. Caraca, velho. Aquele tapa. Aquele tapa de moral mesmo. De quem sabe. De quem entende. De quem fala. Faz e me abraça, Juliano. Rafael Veiga já manda ela ali. Tira. Vai, cara. Tira, time. Não deixa o Rony. Fintou. Veiga. Olha o nossa, mano. Que defesa do Carlos Miguel. Do Cássio. Cássio que tá no gol hoje. Timão segurando a vitória. 1x0. Importantíssimo pra assumir a liderança. E que bola. Posição legal. Ah, ele vai dar impedimento. Como? Como, cara? Eu jurava que a gente não tava impedido. Mais uma do Palmeiras. Olha o Rony aproveitando a velocidade. E outro milagre do Cássio. Finalzinho do primeiro tempo. Veiga levanta ela na segunda trave. Volta aqui de boa com o N11. Vamos dar uma segurada que tem poucas opções. Ele cava. Falta. Malandrão N11. Já recebe aí pra bater rapidinho. Pra disparar. Vamos de velocidade. Marcação. Já veio quente. Ele limpou. Botou o Natel ali na frente. Domina. Capricha Natel. Volta atrás. N11 sozinho. Ele tenta. Ah, cara. É aqueles caras que cruzam sem olhar antes. Vai, mano. O N11 tava livre. E se liga no Veiga. Já tocou. Vem o Palmeiras. Bola no Rony. Afasta a zaga. Danilo tá na sobra. N11 voltando pra ajudar também. Rafael Veiga. Bate pra fora. Jogo muito interessante aqui no Allianz Parque. Vem Corinthians agora. Agora a gente não pode ficar só na retranca, né? O time tem que sair também pra agredir a defesa adversária. Boa bola. Aparece contigo. Vai, N11. Agora no pique. Vai no pique. Ah, cara. Aquele cortezinho pra limpar e bater de canhota. Mas, Palmeiras, o Cássio acaba de fazer uma defesaça ali no chute de longe. E eles batem o lateral já afobados. A gente aproveita pra sair no contra-ataque aí com o N11. Bota gás, cara. Vamos de velocidade. Marcação tá vindo. Ele puxa um pouco pro meio. Tinham dois, cara. Eu tava tentando achar alguém ali completamente livre pra lançar. Terminando o jogo. O Rony mete na área. O Navarro gira. Vai fazer. Não faz. Nossa, a defesa tira. E agora no contra-ataque. Vamos que vamos, cara. Guilherme Ibiru. Tô contigo. O Léo Nathel ali já saiu. Tá o Roger Guedes. Vai ele, o N11. Calcanharzinho. Não deu tempo de devolver. Cara, é pra matar o jogo agora. É pra matar o jogo agora. Contra-ataque, Roger Guedes. Tava impedido. Outro lance, cara. Bem polêmico. E o N11 acaba de sofrer mais uma lesão, vai. Tá danado. Tá danado. A gente recebeu a bola no mano a mano com o jogador palmeirense. Limpamos ele no lance sem dó nem piedade. Ó, o Murilo. Veio quente. A gente fez o drible. Ia sair pra disparar rumo ao gol. Ao segundo gol do time. Aí, cara. Ó, lesão séria, hein. Ele sequer tá em tratamento. O N11 já foi substituído. E o Yuri Alberto entrou no lugar do N11. Recebeu a bola livre. Bateu bonito. Quase, quase o segundo do timão. Olha só. A gente vai ter a última bola aí no escanteio. Torcendo pra gente segurar a vitória, cara. É o último lance. Cantijo na batida. Meteu essa. Tira a defesa do Palmeiras. Vai acabar no Allianz Parque. Que vitória do timão. Assistência do N11. Gol do Juliano. Ele tabela com o Willian. Agora sim, mano. Já com seis. Já cresce. Último fim de papo. Deu timão. Deu Corinthians. Novo líder do brasileiro. Agora o que pega, velho. Eu digo pra vocês é o seguinte. A gente pode ter sofrido a maior lesão da carreira. Porque ele sequer foi atendido. Já foi substituído na hora. E com essa vitória a gente abriu dois do Palmeiras. E quatro do Santos. Que é o novo terceiro. Temos confronto contra o Palmeiras. Contra o São Paulo. Agora o N11 tá lesionado. E cara, detalhes da lesão. Só em novembro. Cara, só em novembro. A gente tá em outubro. Ele vai ficar um mês fora dos gramados. Caramba, mano. A gente vai ter que fazer um tratamento urgente. Pra evitar tantas lesões. Vamos lá então. O Corinthians empatou na Neoquímica com o São Paulo. E o Palmeiras voltou à liderança. Corinthians perde por 1x0. Meu Deus. A sorte que o Palmeiras também perdeu. Corinthians 1x0 no Ituano. Aí sim, cara. E olha o Palmeiras. Empatou com o Galo. A gente volta à liderança. Libertadores da América. O jogo é contra o Palmeiras. Palmeiras e Corinthians nesse mata-mata. Deu timão, hein? Na Neoquímica. 2x0. Agora a decisão é no Allianz Parque. Seguimos fora. Seguimos lesionados. E já estamos no finalzinho do mês de outubro. Quem sabe a gente tenha uma chance aí de jogar o jogo da volta da SEMI. E olha o Corinthians. 2x0 no Cuiabá. Dois pontos na liderança. Estamos fora, mano. Estamos fora da decisão da Libertadores. Jogo da volta. Bora ver quanto vai ser esse resultado. Corinthians 1x0. A gente tá na decisão pra encarar o Oji. Ogins. Caramba, velho. Que time é esse? Surpreendente também. E o Corinthians empata com o Bragantino. Jogando em casa. O Palmeiras volta à liderança. 0x0 com o Internacional. O Palmeiras goleou e abriram dois pontos. O Galo também nos passou. Finalmente, o N11 tá de volta, caras. E é contra o Furacão esse jogo. Depois tem o Grêmio, o Novo Horizontino. E logo na sequência, a decisão da Libertadores. Só vamos então, hein, rapaziada. A bola rolando contra o Furacão na Neoquímica. Outra chegada do Timão. Aí aparece o N11. Dominando, olhando pra área. Vem no capricho. Limpou bonito. Vai, garoto. Solta a bomba no pé da trave. Carimbou e tá tremendo até agora. Eita, que deu zebra, hein, cara. Gol do Furacão. 1x0 pros caras nessa jogada aí, ó. Lançamento pro centro. Controavante, o cara fez o pibô, dominou. Passou camisa 4 e já mandou pro gol. Aí o Gustavo Mosquito, ó. N11 pediu. Vai, garoto. Vai, N11. Vai, N11. Marcação. Aperta. Ele escapa. Chamou na tabela. Recebeu de volta. Solta a bomba. Carimba em cima. Paulinho. Briga ganhou. Mas a bola é deles. Vai, cara. Boa. Isso que corta a luz do Watson. N11 correu. Pediu. Não foi nem pra ele, nem pro Juliano. E vai acabar aí o primeiro tempo. 1x0 pro Atlético. Mais uma do Timão. Aí vem o Paulinho. Cavou ela no N11. Caramba, véi. Sem direção alguma. A gente tentou de qualquer maneira tocar na bola até que tocamos. Eram dois jogadores ali, ó. Se liga. Cara, os dois zagueiros em cima. E vamos chegar junto. Tem o tapa ali. Tem bola no William. Ah, o William. Eu tava sozinho, véi. Vamos lá. Vamos lá, N11. Segura essa. Distribui. Vai, time. Chega no Paulinho. N11 tá marcado. Tapa no Roger Guedes. Agora pro N. Batemos em cima. Volta com o Timão. É pressão, cara. Vai todo mundo. N11 passando. Recebeu. Limpou. Olhou pra área. Cruzamento no Roger Guedes. Vamos, Corinthians. É gol do Timão. O Roger Guedes empata. N11. Mais uma assistência no episódio de hoje. Iniciamos a jogada. Passamos pela esquerda. O toque do Natel. Limpamos o zagueiro. E metemos na cabeça do Roger Guedes. E tem bola. O N11 pega a liga. O turbo vai pra linha de fundo. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Rolou pro Roger Guedes. De novo. O gol do Corinthians. Vai pra galera. N11. O monstro sagrado. Roger Guedes fez dois. Mas essa, cara, até minha tatarava fazia. Arrancada épica do nosso mini monstro. Chegando na boa. E ele toca pro Roger Guedes. Balançar a rede. Que virada histórica. No último segundo. A gente empatou no início dos acréscimos. E viramos no finalzinho. Que jogo foi esse pro Timão ganhar moral. E o N11 mostrar que a lesão, cara, maior da carreira dele não foi nada. Ele já tá de volta. E o brasileiro agora faltando duas rodadas pro fim, mano. Tá idêntico. Palmeiras e Corinthians. O Galo. Os três times aí que estão brigando pelo título. O Ituano, infelizmente, caiu aí pra última posição. E praticamente não. Já certamente tá fora da série A. O ano que vem tá já rebaixado. Além de uma oferta aparecendo ali, ó. O Milan. O Milan tá interessado. E os dirigentes já disseram que não. Naquela mensagem. Porém, aqui apareceu uma oferta do Tottenham. Cara, então tem o Frankfurt da Alemanha. O West Ham da Inglaterra. E o Tottenham também de lá. Todo mundo quer tirar o moleque do futebol brasileiro. E a gente pode assinar um pré-contrato. Já que o nosso contrato com o Corinthians vai até o meio do ano que vem. Porém, mano. Eu quero que vocês comentem. Será que a gente vai sair? Ou a gente vai tentar fazer a história e se tornar um verdadeiro ídolo aqui no timão? Deixa aí nos comentários. E a artilharia da série A segue com a gente. Mas muito ameaçados, né. O Teranzi e o Tabata estão muito próximos. Mas o N11 vai que vai com seus 16 gols. E muita lesão. Principalmente a de hoje, né. Tamo junto sempre. Próximo episódio tem muito mais emoção. E a gente segue brigando também pela artilharia da Libertadores da América. Que nesse momento tá com o cara, o Rordas, do Igins, que é o nosso adversário na decisão. Ele tem 7. O N11 tem 6. Tem tudo pra se tornar também artilheiro. Tamo junto e até mais.